Agora, vale aqui considerar também que o reino de Deus dá tempo para o trigo novo. Porque se fosse só para trigo maduro, deixava Satanás peneirar Pedro. Só que o que Jesus diz? Eu roguei ao Pai por ti. A gente quer tirar o trigo novo da igreja. Jesus, ele intercede pelo trigo novo. Está na hora da gente fazer igual Jesus, ao invés de falar mal, olhar e dizer, vou orar. Por quê? Porque é trigo? Na parábola do reino, a gente quer ser o servo, fiel, que mostra serviço no campo para o pai, para o patrão, para o chefe de família. Ó, lembra da parábola? Você leu comigo, Mateus 13. Durante a noite, o Senhor deu a semente boa. Qual é a semente boa? O trigo. Qual é a boa semente? Bora, gente. Qual é a boa semente? O Senhor deu para os seus servos semearem a boa semente, que é o trigo. Semeou tudo. Rapaz, semeou a boa semente todinha. Só que uma hora eles dormiram, porque quem trabalha o dia inteiro, uma hora cansa. O sono na Bíblia não é sinal de indolência, é sinal de impotência. Existe um momento na vida de todo crente, por mais crente que ele seja, que ele não vai poder fazer? Nada. Você quer ver? Parábola das virgens do reino dos céus. Cinco loucas e cinco prudentes. Quantas dormiram? Você está vendo como é que confunde? Tem gente que acha que só as loucas dormiram. Mas vai lá ler o texto. As prudentes também dormiram. Porque a escassez, a impossibilidade, ela está para todo ser humano. Minha filha, você pode ser a mãe mais crente do mundo. Uma hora teu filho vai te cegar. Ele vai fazer uma coisa que Deus não vai te revelar. Vai fazer uma coisa que você não vai ver. As irmãs que estão me ouvindo já estão dizendo, tá, repreende no nome de Jesus. Mas o que eu estou querendo dizer? Ninguém está sob domínio e sob governo e sob controle das coisas o tempo todo. Ninguém. Nem o melhor pastor do mundo, nem a melhor igreja do mundo, nem as melhores ovelhas do mundo, nem o melhor pai do mundo, nem a melhor mãe do mundo. Então veja bem, depois de semearem aquilo, o texto diz que eles dormiram, pegaram no sono. Claro, trabalharam, pegaram no sono. Aí quem veio na noite? O inimigo. Veio e semeou a semente ruim, que é qual? O joio. Agora, rapaz, você sabe o que me deixa impressionada? Quem foi semeado primeiro? O trigo ou o joio? O trigo ou o joio? Só que o texto diz que no outro dia, porque na parábola o tempo não é medido como a gente, né? É uma história. Então, na parábola diz que no outro dia os dois estão na mesma estatura, crescendo. Como é que pode? Se o que veio depois está pegando a estatura de quem já estava plantado, ó. Porque quem cresce vazio, cresce muito rápido. O trigo é uma semente pesada, porque ele planta uma e ele vem carregando 30. Ele planta uma e ele vem carregando 60. Ele planta uma e ele bota no lombo dele 100. O trigo é pesado. Mas o joio? O joio é leve, irmão. Não se espante com gente que cresceu do nada. Porque quem cresce do nada também cai do nada. Aí estão crescendo juntos. Aí olha os servos mostrando serviço. Senhor, o senhor quer que nós vamos lá e arranquemos? Aí o senhor vai dizer o quê? Você lembra? O senhor vai dizer o quê? Não! Porque há de ser que na tentativa de arrancar o joio, vocês também vão arrancar? Porque vocês não vão conseguir discernir o que é joio e é trigo. E por que que não? Escute essa. Porque em fase de crescimento, visualmente falando, joio e trigo são exatamente? Então pega essa lista aí que você estava escrevendo enquanto eu estava pregando. Dizendo fulano joio e ciclano trigo. Fulano joio e ciclano trigo. Deus está dizendo rasgue essa lista. Porque em fase de crescimento você não tem poder para determinar quem é joio e quem é trigo. Os experientes aqui que me digam. Quantas vezes a gente olhou o joio crescendo e a gente dizia esse trigo vai dar um bom obreiro. Esse trigo vai dar um bom pastor. E o senhor olhando e dizendo se tu soubesse. Daqui a pouco o camarada te apunhala. Sabe por quê? Trigo e joio em fase de crescimento são aparentemente iguais. Então pare de determinar quem é e quem não é. Você é servo. O senhor da Seara está dizendo. Deixa crescer. Porque ele vai revelar quem ele é com o tempo. Vai dar para ver. Mas o pau está quebrando. Porque os servos querem demonstrar para Deus que são profetas. Os servos querem demonstrar mais zelo pela obra do que o próprio dono da obra. Eu vou falar quem é fulana. Porque eu já tirei umas fotos e eu vou... Ah, agora eu quero ver. E o outro dizendo. Eu já preparei uma pasta. Eu estou com o dossiê da destruição do ministério dele aqui. E eu vou isso. E eu vou aquilo. E eu vou assim. Eu vou assim. Deus está dizendo. Ei! Eu não quero você preocupado com o joio. Eu quero você ocupado com o trigo. Gasta todo o tempo da tua vida, da tua unção, do teu ministério, da tua energia. Para ficar derrubando vidas, pessoas, ministérios. Que às vezes você não sabe de onde vem nem para onde vai. Quer ter trabalho na obra de Deus. Vai visitar os doentes. Vai visitar os presidiários. Vai fazer. Vai se ocupar com o trigo. Mas não. Quer gastar o final de semana inteira no Instagram. Vendo se o joio foi para Rock in Rio. Se não foi. Vendo se o joio está na festa junina ou não está. E o senhor está dizendo. Ei! Quem plantou o joio foi o inimigo. O inimigo que cuida dele. Os servos cuidam do trigo. Os servos cuidam do trigo. E coloque isso na tua cabeça. Não há poder em mim. E nem em você. Por mais experiente que nós sejamos. Para em fase de crescimento determinar quem é joio e quem é trigo. Cuidado. Porque tem gente que hoje você olha e você jura que é joio. E é gente que vai ser trigo. Quem olhava para Pedro vendo Satanás pedir ele. Arrumando confusão. Porque esse aqui eu vou te falar. Pedro novo dá trabalho. Jesus havia acabado de dizer. Vou ser levado. Vou ser entregue. Vigiais para que não caia. Para que vocês não caiam. Em tentação. Tendo dito isso os soldados vieram prender Jesus. Rapaz o homem pegou a espada do malco e cortou a orelha dele. Pedro pegou e cortou a orelha do soldado. Parece que eu vejo Jesus na madrugada da penumbra da noite. Dizendo guarda tua espada na vainha. E botando colando a orelha do homem. É porque foi o que aconteceu. Não tinha. Ele não tinha filtro. Ele não tinha noção de nada. Olha isso aqui. Pedro. Satanás te pediu para se andar como trigo. Mas eu roguei ao pai por ti. Para que não desfaleças a tua fé. Quando tu te converteres. Acabou de ser A. Ele acabou de ser A. Aí Jesus disse. Tu não é. Tu está no hall de membro da igreja. Mas tu não é convertido. Tu foi batizado nas águas. Mas tu não é convertido. Só que olha o que Jesus está dizendo. Mas quando tu te converteres. Ou seja, tu não é. Mas vai. Vai ser. Vai ficar. Aí olha o que Jesus está dizendo. Tu agora não é. Vai ficar. E quando tu ficar. Tu vai ficar tão bom. Que a tua fé vai fortalecer os irmãos. Amém. Só que por hora ele é trigo. Então eu tenho um recado para essa igreja. Para dois tipos de pessoas. Primeiro. Não seja. Como servos que querem ser mais do que o Senhor. Que determinam quem é, quem não é. Rapaz, o céu vai ser lugar de muita surpresa. Gente que a gente vai olhar e vai dizer. Você aqui. O inferno também. Vai ter gente que vai olhar e vai dizer. Você veio para cá. Não temos poder para determinar quem é joio e quem é trigo. Então pega essa listinha que você fez enquanto eu pregava. De quem é e quem não é. E taca ela no fogo. Segunda categoria de pessoas. As pessoas que precisam fazer como Jesus. Interceder pelo trigo novo. Ao invés de querer que ele vá embora da igreja. O trigo novo dá trabalho. Não tem jeito. Novo. Pedro só deu trabalho. Semente apegada à casca. Falou tanta besteira. Meu Deus. A ponto de Jesus olhar para ele e dizer. Para trás de mim. Satanás. Parece que eu vejo Pedro olhando. Dizendo. Senhor está falando comigo? Não Pedro. Porque esse diabo que usa a tua boca a hora que ele quer. Não era convertido. Trigo novo. Mas o pai intercedeu. Por quê? Muito investimento. Pegue na mão de alguém aí. Por favor. Mas não pega meio requenguela não. Porque é sem graça que a gente fica de pegar a mão de alguém que a gente não conhece. Aí se você segurar meio requenguela. A pessoa fica doida para soltar. Então pega a mão dessa pessoa firme. Faça ela perceber que ela sentou-se ao lado de um profeta. De uma profetisa do eterno. Deixa ela perceber que isso aqui não é uma noite de entretenimento. É uma reunião. Reunião dos santos. Daqueles que servem ao Senhor. E agora de mãos dadas com essa pessoa. Diga para ela assim. Novo. Dá trabalho. Mais maduro. Mais maduro. Dá resultado. Olha como é que Deus vai trazer muitos resultados aqui. Olha como Deus está regando boas sementes aqui nesta noite. Levanta essa mão. Levanta essa mão. Aplaude acima da tua cabeça. Mistura essas palmas com glória a Deus e aleluia. Tem gente que está aqui. Que a própria pessoa pensava de si. Ah, para mim não dá. Eu só posso ser joio. Porque eu não consigo. Eu não consigo acertar. Eu não consigo jejuar. Eu não consigo orar. Ai, Deus me trouxe hoje aqui. E ele tinha poder para botar uma marreta na minha mão. E quebrar no teu quengo. Mas ele disse. Você não vai fazer isso. Porque eu tenho paciência com o trigo novo. E eu quero que a igreja também interceda pelo trigo novo. O trigo novo não precisa de acusação. Precisa de oração. Ore pelo trigo novo. Jesus intercedia por Pedro. Sabe por quê? Investimento muito alto. Olha para quem está do teu lado e diz. Você custa muito. Você custa muito alto, meu irmão. Você custa muito. Você não tem noção. Do quanto o Senhor. Você olha para alguém que errou. E diz. Pastor, exclui da igreja. Fulano não tem jeito não. Só que você não sabe o jeito que Deus já deu para ele hoje. Você é da igreja. Tem muito investimento aqui, minha gente. Você olha para alguém que está com a roupa estranha. E você diz. Ei, fulano não dá para ser crente. Pois eu aceitei Jesus de bermudinha curta. Barriga de fora. Camisete do piu-piu. Porque eu dizia. Depois que o culto acabar. Eu vou para o baile. No dia que eu fui para o altar. O povo que sabia que todo sábado eu estava no baile funk. Que me olhava aqui no púlpito. Era um púlpito semelhante a esse. E eu sozinha. Parada aqui no púlpito. E eles me olhando com aquela roupa. Daquele jeito que eu sentava no último lugar. Porque eu dizia assim. Quando o culto acabar eu vou para o baile. Quando o culto acabar eu vou para o baile. Porque era caminho de casa. Eu faço ideia do povo me olhando e dizendo. Hum, joio. Joio. E o Senhor está dizendo. É novo. Vai dar trabalho. Mas tem jeito. Vai fazer a minha obra. Você e eu não temos poder para determinar. Mas temos poder para interceder. Temos poder para interceder. Temos poder para interceder. Quando eu ainda não conhecia o Senhor direito. As irmãs iam orar lá em casa de manhã cedo. Porque minha mãe fazia a campanha de libertação. E eu odiava. Óbvio. Quem é que precisava ser liberta? E aí. Quando as irmãs orando. Eu saia de baby doll do quarto. Bati a porta sanfonada com bastante barulho. Fazia assim ó. Pá. Que era para atrapalhar a oração. Que era para ver se elas paravam de orar. Porque eu pensava. Como é que pode oito horas da manhã. Se o povo está orando na casa dos outros. Aquilo me dava uma irritação. Aí eu ia para o banheiro. Bati a porta do banheiro. Na hora que eu voltava. Bati a porta de novo. Aí a irmã Evânia. Que graças a Deus. Ainda está viva. E é testemunha do que eu estou dizendo. Quando eu passei do corredor do banheiro. Para a sala. Ela disse. Menina. Cabelo para o alto. Pijama velho. Irritada com elas. Ela disse. Menina. Assim te diz o Senhor. E começou a falar de tudo que eu vivo hoje. Vejo o globo terrestre nos teus pés. Vejo você entrando no pássaro de ferro. Vejo você de um canto ao outro. Eu vejo uma faixa de missionária descendo no teu peito. Porque você será uma evangelista de muito avivamento. Eu vejo agora a pomba pousando no teu lado direito. Porque por estes dias o Espírito Santo te batizará com fogo. Para revestimento do poder. E você terá visões de Deus. Passou 15 dias. Fui visitar a igreja da minha mãe. Que era dela, não era minha. Porque era assembleiana. Uma igreja pentecostal. Saí da porta da igreja dizendo. Nunca mais eu volto aqui. Ela disse. Porque eu falei. Esse povo grita muito. Para que gritar desse jeito? Aí os jovens começaram a fazer subidas de monte. Falei assim. Deus. Se é verdade o que o senhor falou. Se foi o senhor que falou na boca daquela mulher lá. Eu vou subir esse monte. Quero receber esse batismo com o Espírito Santo. Quero saber se o senhor é esse Deus mesmo. Subiu o monte. Pastor deixou. Tinha que pedir tanto perdão até chegar no cume. Que eu já comecei a confessar a coisa que eu nem tinha feito. Quando chegou lá. Ele chapou a mão na minha cabeça. E ele disse. Você falou que queria, não foi? Perguntando a vassoura. Perguntou se era eu mesmo na boca dela. Levai. Para que tu saibas que sou eu. Seja cheia do Espírito. Eu dava pulo mais alto do que esse púlpito aqui. No mesmo dia eu falei em variedade de línguas. Mas interpreta em línguas e tive visões de Deus. Quando o senhor tomava para profetizar. A gente fazia fila na igreja. Não foi mãe? A mocidade descia carregada de poder. Quem estava em pecado não ia para a igreja. Porque a gente ainda era menino e entregava tudo. Tudo. Rimaia. Calaia. Súria. Rimaia. Súria. Rebaia. Cando. Remaia. Estava ainda no ensino médio. Levava minhas montagens todas no meio do caminho. Meus negócios. Meus adornos. Meus adereços. Meus aperto. Porque ia para a igreja. A doutrina era uma. E na escola era outra. O que eu fazia? Em casa eu era uma. E na escola eu era outra. Chegava no banheiro da escola. Deus falando com alguém aqui. Só que ia para o culto. E tinha muito poder no culto, pastor. Jesus contava tudo. Aí eu comecei a conhecer esse poder. Rapaz, esse culto é um culto tão poderoso. Tão poderoso. Tão poderoso. Tanta busca. Tanta autoridade. Por isso que a gente tem que ser testemunha do reino com poder. Porque o mundo só respeita quem tem poder. Porque se você falasse uma palavra. Deus falava a palavra que você falou. E não tinha esse negócio de medo de processo não. Os profetas apontavam o dedo na nossa cara. Fazia a gente ficar de pé. E ainda fazia a gente confessar. Porque eles diziam tudo o que a gente tinha falado no oculto. E dizia assim. Não foi assim que tu disse? A gente dizia. Foi. Foi. Confessava. Eu tive muito trigo maduro. Que tinha tudo para ter me pisado. Mas olhava para mim e dizia. Estamos intercedendo. Estamos intercedendo. Estamos intercedendo. Mulheres que já dormem no Senhor. Missionária Maria Helena. Missionária Maria Consuelo. Mulheres que impunham as mãos da minha cabeça. E expulsavam toda sorte de malignidade. E diziam. Nós estamos orando. Estamos orando. Estamos orando. Estamos orando. Sabe por que? Que nós, trigos mais maduros. Estamos de pé hoje? Porque trigos maduros oravam por nós. Então a pergunta é. Por que que os maduros hoje estão querendo mostrar serviço? E determinar quem é joio? Você não tem poder para determinar quem é joio. Mas tem poder para interceder. Para Deus levantar. Os trigos novos. Não vamos perder o investimento, igreja. Ei mãe. Não perca o investimento de oração que você tem feito nesse filho. Ei pai. Não perca o investimento de oração que você tem feito nessa moça. Ei filho. Não perca o investimento de oração que você tem feito na tua casa. Pela salvação dos seus pais. Para de dizer que não presta. Para de dizer que não tem jeito. Deus está dizendo. É novo. Dá trabalho. Mas quando amadurecer vai dar resultado. Continua intercedendo. Faça por eles o que Jesus fez por Pedro. Faça por eles o que Jesus fez por Pedro. Interceda. Peça a Deus para livrar. Da ardente tribulação. Da dificuldade demasiada. Peça a Deus para livrar daquilo que eles não estão preparados para passar. Ah Camila. Mas eu já ouvi dizer. Que Deus não prova a gente além do que a gente imagina. Deus não prova. Mas o diabo veio para matar. Roubar. E destruir. Então essas pessoas precisam de intercessão. Precisam do nosso cerco de oração. Deus não deixa tocar. Deus não deixa entrar. Deus não deixa desviar. Deus não deixa afastar. Deus traz de volta. Deus quebranta. Deus consola. Deus renova. Deus, 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 Deus. Pedro está todo errado e está achando que está pronto. Jesus acabou de dar uma palavra de despertamento para ele. E o abençoado abre a boca e diz. Estou pronto. Pedro é aquele obreiro que você não quer ter na reunião. Pedro é aquele que você traz a camisa do uniforme e diz assim. A cor vai ser essa. Pedro levanta e diz. Ai que cor horrível. Pedro é terrível, cara. Pedro é terrível. Mas sabe o que é lindo? Até o diabo, quando foi pedir para prová-lo, não disse, deixa eu tocar no joio. Ele disse, deixa eu peneirar quem? Tem gente aqui que ia fazer um favor para a igreja. Se chegasse para o pastor e dissesse assim. Eu quero a minha carta. Tem gente na igreja que o nosso prazer seria essa pessoa dizer. Estou indo embora. Só dá trabalho. Só dá trabalho. Só dá palpite. Não faz um nada. Só que ele não diz eu quero ir embora. Ele diz, ó, essa escala aqui não está certa não, hein. Ele não vai embora não. Ele vê tudo. Ele reclama de tudo. Ele é o primeiro a chegar na reunião e o último a sair, que é para ver se acontece alguma fofoca para ele contar no outro dia. Aí você olha para um cidadão desse e você pensa assim. Esse miserável é um joio. E Jesus diz, pois esse miserável vai ser o maior adorador que essa cidade já viu. Tem jovens na igreja que a gente olha e a gente diz, só pode ser joio. É gente que quando sobe a notificação no telefone do coordenador e contam a confusão primeiro, para depois contar quem fez a confusão, o coordenador diz, não precisa contar, eu já sei quem fez. E a nossa vontade é dizer, Deus, arranca o joio e o Senhor está dizendo, intercede pelo trigo. É trigo novo. Tem mães aqui que Deus fez uma promessa para o teu filho. Só que você olha o boletim e só nota vermelha, 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 vermelha. Você olha para o menino e Deus diz, trigo. Você olha para o boletim e diz, joio. Trigo, joio. Trigo, joio. Por que que dá essa confusão? Porque no meio tinha que estar a tua intercessão. Tem que interceder. Veja, novo, Jesus intercedeu. Maduro, quem intercedia era ele. Novo, arrumava a confusão aonde ia. Maduro, solucionava problemas aonde chegava. Novo, cortou a orelha do mal. Maduro, curou mais furdos do que eu e você, podemos contar. Novo, brigou depois da ceia para saber quem era o maior. Maduro dizia, não olhem para mim porque tudo vem dele e volta para ele. Nem eu, nem João, mas o Cristo que vossos pais rejeitaram. Novo, teve tanto medo, tanto medo, tanto medo, que por três vezes disse, não conheço ele, nunca o vi, não sei quem é. E negou Jesus. Maduro, quando viu a cruz, do qual iria ser crucificado, ele disse, eu não sou digno de morrer a mesma morte de meu Senhor. Vira de cabeça para baixo. Cadê o medo dele maduro? Não tem. Cadê a covardia dele maduro? Não tem. Cadê a fuga dele maduro? Não tem. Cadê a tribulação dele maduro? Não tem, porque agora ele está solto da? Está solto da? Tecladista, me ajuda aí. Oh, meu Deus. Eita. Não olhe para mim como se eu fosse cantar, não, que eu não vou cantar nada, não. Faça um som. O baterista está aí também? Está por aí? Chega lá rapidinho. Por favor. Faça um som. Alguns de vocês aí tocam baixo. E a guitarra, quem toca? É, por aí mesmo. Um som, sabe de quê? De liberdade. O som de quem vai reconhecer que é feliz, mesmo não sendo tão maduro, por não ser joio. Você está proibido hoje, proibida de sair daqui dizendo que é joio. Deus está dizendo, você é trigo novo. Joio você não é. Joio você não é. Você é trigo novo. Levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura, se você puder. No três, você vai abrir os seus braços em volta de quem está do seu lado. Calma, no três. Você vai abrir. Camila, mas nem assim não, não. É abrir. Você vai botar essa pessoa debaixo do seu sovaco molhado. Podem ir fazendo um espontâneo, viu? Fiquem à vontade. Ao som dos tangedores. Espíritos opressores que querem dizer que você não é nada, cairão por terra nessa noite. Baterão em retirada. Espíritos malignos que querem dizer que você não é e não será coisa alguma. Complexo de inferioridade. O Senhor te repreende nesta noite. No três, você vai descer essa mão, vai abraçar alguém aí perto de você. E vai dizer pra essa pessoa, você é trigo, você é trigo. Você é trigo e ainda vai dar muito resultado. Eu conto um, levante a mão mais alto. Eu conto dois. Rapazes, preparem-se pra um som de júbilo. Um som de libertação. O som de alguém que não vai ser queimado no fogo. O som de alguém que vai ser guardado no celeiro. Deus está levantando intercessores pro teu ministério, jovem. Deus está levantando intercessoras pra tua vida, minha irmã. Deus está levantando pessoas que vão orar. Você não viverá uma vida de fracasso. Você não será o resultado da soma das suas frustrações. O Senhor te trouxe hoje aqui pra dizer. Eu investi pesado em você. Eu te chamei pra crescer. E ninguém vai impedir teu crescimento. Eu te chamei pra amadurecer. E ninguém vai impedir a tua maturidade. Quando eu disser três, você vai abraçar essa pessoa. E vai dizer pra ela, solta da casca. Solta da casca. É um, é dois, é três gigas. Abraça ela. Solta da casca. Solta da casca. Você é trigo. Você vai amadurecer. Você vai amadurecer. Você vai amadurecer. Você vai amadurecer. É tempo de maturidade. É tempo de crescimento. Quem pode reagir diante dessa palavra? É tempo de crescimento. Você vai crescer. Você vai crescer. Você vai crescer. Vai crescer. Você vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Você vai crescer. Você não será cortado antes de crescer. Você não será pisado antes de crescer. Você não será provado antes de crescer. você vai amadurecer, 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 olha como Deus está acelerando o teu amadurecimento, ele vai quebrar ciclos, ciclos de repetição que você não conseguia romper, ciclos de mesmice que você não queria e conseguia quebrar, você mesmo disse por esses dias, eu não aguento mais ser a mesma pessoa, eu não aguento mais, eu nunca consigo, eu nunca realizo, mas assim diz o Senhor, ainda este ano eu vou marcar 2022 como o ano do teu crescimento, você vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai amadurecer, vai soltar dessa lá, amanhã, imanacando, amanhã, fica de pé pra soltar da casca, fica de pé, imanacando, vai crescer, vai crescer, pastor patrocínio, eu vejo crescimento aqui, eu vejo crescimento aqui André, crescimento, um crescimento estrondoso, vai crescer, vai crescer, e não vai crescer vai crescer, vai amadurecer, Deus vai te fortalecer, Deus convida hoje, algumas pessoas aqui, a soltarem da casca, ó, a peneira, a peneira, a prova, a dificuldade, ela só vem dada por Deus, pra quem já tá pronto, deixa eu te falar uma coisa, a peneira, a prova de Deus, ela não vem pra te ferir, ela vem pra extrair o melhor de você, o que que acontecia, você vai lembrar, quando o trigo maduro era colocado na peneira, e a peneira arrancava a casca, quem ficava livre? A semente, o trigo, Deus tá dizendo, os processos que eu tenho te feitos que eu tenho te feito passar, meu filho, meu filho, meu trigo, são porque eles vão te ajudar a melhorar, quem você já é, olha aqui pra mim, você não vai sair desse processo ferido, machucado, destruído, não vai, te prepara, porque ainda antes desse ano terminar, você ainda vai dizer, 2022 foi meu melhor ano, foi o ano que eu mais cresci espiritualmente, foi o ano que eu mais amadureci emocionalmente, porque tudo que veio pra te provar, só vai te libertar, vai tornar você uma pessoa melhor, um jovem melhor, uma mulher cheia de poder, um homem cheio da graça de Deus, irmão, Deus tá muito aqui, Deus tá aqui, Deus está aqui, Aleluia! Deixa eu fazer algo aqui, eu quero fazer algo aqui nessa noite, eu vou contar de 1 a 3, no 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus, somente as pessoas, ouça o convite pra você não vir, se não for você, vou contar de 1 a 3, a 1 a 3 começa a entrar em espírito de oração, pelos trigos que estão presos na casca, porque no 3, se você estiver na galeria, eu vou te esperar descer, se você estiver na nave, se você estiver na porta de vidro, aí atrás, mas estiver ao alcance da voz profética, quando eu disser 3, você, que está afastado dos caminhos do Senhor, mas é trigo, se comporta como se fosse desviado, mas é trigo novo, o mundo até quer fazer de você joio, mas eu sei que o mundo não conseguiu, Camila, como é que você sabe que o mundo não conseguiu? eu vou te dizer, você diz que é desviado, que desviado é você, que dia da semana é hoje? que sexta ou quinta? que sexta-feira à noite, podia estar em qualquer forró, uma balada, festa de formiga, ou de BH, mas você disse, vou para a casa de Deus, olha para mim, você não é desviada, você é afastada, desviado não frequenta culto, não Camila, é que eu sou afastada, mas eu estou afastado há muito tempo, não está há tanto tempo, a ponto de ter esquecido o caminho, sabe como é que eu sei que tu é crente? tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só, e ainda é dos fervorosos, você diz, há poder no sangue de Jesus, ser crente, agora presta atenção, ser crente não faz de você salvo, porque a Bíblia diz que os demônios também creem, e estremecem ao ouvir o seu nome, então ser crente, não faz de você salvo, mas ser salvo, faz de você um bom crente, Camila, como é que eu faço então? Eu vou ficar aqui no meu lugar, porque Deus sabe, não precisa ir aí na frente não, você disse isso agora, Deus sabe, sabe, mas não concorda, porque não foi igreja evangélica, nem católica, não foi padre, nem pastor, não foi pregador, isso está acima de tudo, que você conhece como religião, foi o próprio Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu, olha o que ele disse, porém aquele que se envergonhar de mim, a maioria das pessoas que amam ao Senhor de coração, porque amam, amam, na minha conversão eu falei para você, estava lá no fundo, com uma roupa improvável, mas eu amava, eu ouvia o Senhor, eu queria Ele, a maioria das pessoas que amam ao Senhor de coração, não fazem com Ele uma aliança, não porque não o amam, mas porque sentem vergonha, aí você diz, se é vergonha Jesus vai entender, Ele entende, mas não concorda, porque Ele diz, se ficar envergonhado, diante dos homens aqui, será envergonhado, diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu, Camila, mas então o que eu faço, se eu tenho vergonha, você vai vir com vergonha em tudo, mete a vergonha no bolso e vem, porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna, ah Camila, mas o que vão dizer, o que vão pensar de mim, o que pensam de você, não paga as tuas contas, que fará botar teu nome no livro da vida, não Camila, é que para mim servir a Deus é coisa séria, primeiro eu vou resolver isso, depois eu vou resolver aquilo, depois eu vou, e você nunca vem, e não é porque não quer, é porque foi o próprio Jesus que disse, sem mim, nada podeis fazer, Camila, mas como é que eu vou do jeito que eu estou, eu tenho uma situação tico-tico no fubá, vem você, o tico-tico e o fubá, porque Jesus não disse, para ninguém se arruma e vem, Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e Ele não disse, eu vos julgarei, e Ele disse, e eu vos aliviarei, Camila, mas e o que eu tenho para resolver? Jesus vai te dar a direção do que você tem para resolver, e o que eu tenho para deixar? Está em Jesus a força que você precisa para conseguir deixar, o que você já sabe que precisa deixar, agora, nenhuma dessas coisas vão se dar, se você achar que Jesus é para depois delas, não, primeiro Jesus, depois essas coisas, primeiro o reino do céu, e a sua justiça, e as demais coisas, é para vir do jeito que está, quando eu disser três, se tiver na galeria, e você estiver afastado, está distante, e entendeu, Deus olhando para você hoje, falando, tu é trigo novo, mas joio você não é, volta para casa, você vai sair do teu lugar, e eu vou estar te esperando aqui no altar de Deus, meu amigo ali, vai cantar o refrão de alguma canção, que eu não sei qual é, mas vai ser boa, dá um microfone aí para o meu amigo, no três, enquanto ele estiver adorando, a uma def vai estar fazendo o que Jesus fez por Pedro, intercedendo, levanta a mão uma def e começa a interceder, eu conto um, dois, abra o corredor do meio, para mim o máximo que você escolhe,